Ao astral superior, grande foco, força criadora, nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e crescimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições que o Espírito se esclarece e alcança maior evolução. Certos do que nos cabe fazer e pondo em ação o nosso livre arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos Espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao nosso presidente astral, Antônio Flor. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Bem amigos, muito boa noite. Está aberta a nossa reunião pública à distância da Filial São Paulo e uma reunião especial, pois estamos comemorando 85 anos de fundação desta casa e o fazemos hoje de uma maneira inusitada, uma maneira diferente, mas não menos vibrante, elevada, emocionante. Temos certeza, para todos. E hoje, amigos, nesta reunião especial, eu escolhi ler uma orientação de Humberto Rodrigues que será publicada na próxima edição do nosso querido jornal A Razão, do mês de outubro. Mas antes de lê-la na íntegra, eu vou comentar alguns tópicos que considero importantes. Primeiro, sobre a capacidade de análise do ser humano, o seguinte, eu fui buscar no capítulo 3 da nossa obra essencial, Racionalismo Cristão, 45ª edição, que diz o seguinte, abre aspas, Por mais que o ser humano dê expansão aos seus conhecimentos, por mais que os analise e neles se aprofunde, não poderá penetrar em toda a extensão infinita do espaço, fecha aspas. Por que eu fui buscar essa frase? Exatamente para falar sobre a limitação humana e também sobre a sua, por consequência, imprecisão de julgamento. Logo, trazendo para o nosso tema da reunião de hoje, da orientação de Humberto Rodrigues, podemos dizer que a limitação da inteligência humana, por mais desenvolvida que seja, ela não consegue analisar todos os fatos de forma ampla e livre de imprecisões. Exatamente por isso, não se deve julgar ninguém. Segundo lugar, podemos inferir também que a justiça terrena é falha, como vai destacar Humberto Rodrigues. E a própria justiça terrena muitas vezes falha exatamente porque falta àqueles que têm o dever delicado de julgar, o espírito de imparcialidade. Logo, quando se despreza o valor da justiça, amigos, a austeridade converte-se em astúcia, o amor em sentimento de posse, o trabalho em exploração, a sinceridade em vileza, a verdade em mentira, enfim, a total subversão das virtudes. Mas a justiça que queremos destacar nesta reunião é aquela que entendemos na perspectiva da espiritualidade defendida pelo racionalismo cristão, a que nos faz afirmar que justiça e equilíbrio são duas realidades de tal forma interpenetradas e conexas que formam, sem dúvida, uma unidade indissociável. Tamanha é a relevância desse conjunto harmonioso que não há exagero em afirmar que ele consiste na sede das demais virtudes. Temperança de ânimo, fortaleza de espírito e a tão almejada felicidade fundamentam-se no equilibrado senso de justiça que impõe ética nas relações e enseja autocontrole e reflexão, estimulando, por conseguinte, o cumprimento dos deveres. Justiça assim considerada exige, por consequência lógica, sua aplicação integral em todos os setores da vida, seja na ordem econômica, no âmbito cultural ou na vida social, entre outros, a fim de que o ser humano possa conviver e se desenvolver segundo a dignidade que lhe é intrínseca. E não poderíamos falar em justiça sem falarmos nas leis evolutivas e que o racionalismo cristão destaca que elas são naturais e imutáveis, ou seja, são naturais porque no processo evolutivo decorrem de uma sequência lógica nos diversos domínios da natureza, imutáveis por serem absolutas, amplas, livres de qualquer dependência ou sujeição, e tudo e todos a elas estamos com os sujeitos, inclusive a própria inteligência universal. E qual é a razão destas leis existirem? Por exemplo, a lei de causa e efeito nos mostra que não existe o acaso, tudo tem uma razão e tem a sua razão de ser e explica o equilíbrio do todo universal. É necessário ao ser humano conhecer o poder do pensamento, da força de vontade e do equilíbrio psíquico para os utilizar com critério e bom senso, pois terão boas ou más consequências na medida de suas escolhas. A lei de causa e efeito é educadora porque possibilita aos seres humanos reconhecer e eliminar seus erros ao percorrerem o amplo caminho da evolução espiritual. Logo, podemos afirmar que pensamentos, sentimentos e ações implicam em experiências adequadas ao aprendizado humano, que as pessoas colhem o que plantam, saboreiam o êxito ou amargam o fracasso, conforme a opção de vida que escolherem ter, que reveses e dificuldades não são castigos, mas oportunidades de aprendizados. Êxitos não podem jamais ser motivo de vaidades, mas ensinamentos que todos devem aproveitar, que desculpas e perdões não anulam as consequências dos pensamentos e das intenções e ações praticadas e que erros do passado são superados por ações reparadoras. A lei de atração é uma das leis evolutivas da dimensão espiritual, segundo a qual os pensamentos se organizam em função de sua qualidade. E o pensamento é a vibração do espírito, uma emanação da inteligência universal e, como tal, sujeito à lei de atração. Cada pensamento detém uma qualidade que, por força dessa lei evolutiva, se agrupa por afinidade e forma o que se denomina no racionalismo cristão de campo vibracional. Assim, temos as seguintes implicações através da lei evolutiva de atração. De acordo com a qualidade do pensamento emitido, elevado ou materializado, a pessoa atrai forças positivas ou negativas, criando situações benéficas ou prejudiciais, que ambientes considerados tristes e densos ou alegres e diáfanos são formas materializadas de descrever a sensação que se tem em função da qualidade do campo vibracional que vigora no recinto, que o espírito não deixa de pensar jamais, logo, está sempre religado a um campo vibracional afim. Mas estas verdades não interessam aos manipuladores dos seres humanos, os tais vendilhões do templo, como disse Jesus, o Cristo. E pior, ainda prometem milagres e perdões e se dizem porta-vozes da verdade atribuída a um Deus que eles mesmos criaram. São enganosas promessas ditas em nome de supostas entidades divinas criadas por organizações que exploram a credulidade humana. O racionalismo cristão não combate pessoas ou instituições, mas sim o erro, o vício, o engano que tanto prejudica a evolução da humanidade e, por essa razão, organiza estas reuniões públicas, sejam presenciais ou à distância, que têm por objetivo primordial o fortalecimento espiritual dos que delas participam. Isso se dá pela atração das forças superiores, mas, para tanto, faz-se necessário a formação de um poderoso campo vibracional proporcionado pelos pensamentos dos militantes e assistentes desdisciplinados e, portanto, assíduos e conscientes dos seus deveres perante a si, à família, ao trabalho e à sociedade. O esclarecimento espiritual, amigos, é de fundamental importância para que tenhamos uma sociedade mais fraterna e cada ser humano consciente da sua responsabilidade. A sociedade, amigos, quando analisada pelo prisma ampliador da espiritualidade, se nos apresenta como um organismo vivo e dinâmico, que não se nutre de inovações e se fortalece pelo aperfeiçoamento ético de seus membros. Há que compreender que as leis e normas que organizam o convívio social são resultado da ação humana, proveniente da racionalidade, e não uma imposição mecânica e cega, dizia o filósofo Spinoza, abre aspas, os homens, enquanto vivem sob a conduta da razão, são o que há de mais útil ao próprio homem, fecha aspas. O convívio entre pessoas que espontaneamente se amam e os movimentos que promovem a paz e a fraternidade são a melhor refutação das ideias mesquinhas e distorcidas acerca da sociedade. Demonstram que ela existe para suprir uma necessidade humana, pois somos interdependentes. Por isso, nós, racionalistas cristãos, nos empenhamos tanto para ajudarmos nossos semelhantes a se espiritualizarem. Isso só acontece à medida que se esclarecem. Portanto, os recursos espirituais dos seres humanos são seus atributos e faculdades, e dentre eles, podemos destacar, do capítulo 4 do livro, também Racionalismo Cristão 45ª edição, os seguintes. A inteligência, que é o atributo mestre do Espírito, que orienta os demais, apurando-os e contribuindo para torná-los melhores e mais eficazes. Da inteligência dependem os outros atributos espirituais que se ampliam e se aprimoram, de acordo com a evolução do Espírito. Já o raciocínio é valioso para que o ser humano analise os fatos da vida e tire dos acontecimentos as lições que puderem ser úteis. O raciocínio é como uma luz projetada sobre os problemas difíceis da existência, para torná-los claros e compreensíveis. Através dele, o ser humano pode repelir o fanatismo e as mistificações que produzem os desequilíbrios psíquicos. E a vontade? A vontade é a mais poderosa alavanca que a pessoa dispõe para chegar ao triunfo, não existindo dificuldade ou obstáculo. Dentro dos limites humanos, claro, que não seja capaz de superar. Ele tem o poder de subjulgar o desânimo, a timidez, as fraquezas, as paixões, os vícios, os desejos intemperados, quando o ser humano coloca a sua força de vontade em ação. Outro atributo fundamental que precisamos desenvolver é o autodomínio, e isso se faz por meio do autoconhecimento, da valorização dos pensamentos, da seleção criteriosa dos sentimentos que devemos nutrir e acalentar, da análise lúcida das situações que nos envolvem, da abertura à transcendência e do amor à liberdade. Com efeito, o principal objetivo do autodomínio é a liberdade, é o legítimo interesse de desfrutá-la, constitui o maior estímulo para que não nos deixemos paralisar pelos grilhões dos impulsos, dos desejos, dos ímpetos e das paixões. Já na capacidade criativa está o gênio inventivo do ser humano, suas criações através do pensamento e sua engenhosa força realizadora e transformadora dos melhoramentos. Mas, para si, perguntamos, claro que não, isso seria um egoísmo. O poder transformador é o elemento propulsor para o desenvolvimento e a melhoria da atividade humana. Assim, tanto nas artes quanto nas ciências, a capacidade de concepção ou criatividade ocupa lugar de destaque, mas que, insistimos, deve ser sempre em benefício da coletividade, como fazem os cientistas mundo afora neste momento na busca por uma vacina segura e eficaz contra o novo coronavírus. Então, amigos, todo êxito obtido com trabalho honesto é merecimento do ser humano e exige bons pensamentos e uso correto do livre-arbítrio. Livre-arbítrio o que quer dizer liberdade plena de ação? É a faculdade espiritual orientada pelo raciocínio e controlada pela vontade. O livre-arbítrio começa a despontar quando a emanação da inteligência universal acende a fase evolutiva que lhe dá a condição de ter a posse de um corpo humano. Na fase inicial da evolução, em corpo humano, o conhecimento sobre o processo evolutivo ainda é incipiente, mas o indivíduo já possui consciência das melhores escolhas. No processo evolutivo, o ser humano domina gradativamente as reações extintivas e as substitui pelo uso consciente do livre-arbítrio, cujas implicações são quanto maior o poder de raciocinar mais fácil o governo do livre-arbítrio, quanto maior a bagagem espiritual, mais evidente e seguro o poder e o controle dos atos humanos e mais apurado o uso do livre-arbítrio. Ao se deixar governar por impulsos e influências externas, o ser humano está escolhendo a decisão mais fácil e não a melhor. O uso adequado do livre-arbítrio é essencial ao ser humano para desempenhar seu papel na vida e ascender a dimensão espiritual mais elevada, objetivo de todos nós que estagiamos neste mundo escola. Portanto, amigos, façamos bom uso dos conhecimentos obtidos através do racionalismo cristão, colocando-os em prática em nosso viver cotidiano. Portanto, vamos ler agora, como dissemos lá no início, a orientação de Humberto Rodrigues que nos inspirou a falarmos nesta reunião comemorativa dos 85 anos de fundação da filial São Paulo do Racionalismo Cristão. Por mais inteligente que seja a pessoa, sua capacidade de analisar os feitos humanos é limitada e imprecisa. Por essa razão, ouve-se dizer com muita frequência que a justiça terrena é falha. De fato, há muitos equívocos na análise comportamental do gênero humano, no exame do seu caráter, da sua personalidade. Dessas interpretações incorretas surgem as decepções, as desilusões, as injustiças. Por outro lado, as leis evolutivas nunca falham por serem transcendentos. Todos, sem exceção, estão sujeitos às leis evolutivas, especialmente a lei de causa e efeito e a lei de atração. Assim, não há reveses ou dificuldades por que passe o ser humano que ele próprio não tenha concorrido para tais sofrimentos em algum momento de sua evolução espiritual, seja na existência em curso ou em vidas anteriores. Esta verdade espiritualista não interessa ser dita por muitos manipuladores da realidade existencial, quando vendem literalmente, em benefício próprio e das organizações de que são porta-vozes, a ideia de milagres ou de perdões pelos malfeitos, não importam as consequências deles decorrentes. Ao contrário das enganosas promessas feitas pelos que se consideram enviados de entidades divinas aos seus crédulos seguidores nas casas racionalistas cristãs, afirma-se às pessoas que participam das reuniões públicas, sempre proporcionadoras do fortalecimento e do esclarecimento que recebem dos espíritos do astral superior que coordenam as atividades espiritualistas em campo astral, que são elas próprias, merecedoras neste plano físico, as únicas responsáveis e também pelo êxito alcançado em suas vidas, pois todas possuem indistintamente os recursos espirituais necessários para tal fim, quando são bem utilizados, como ter pensamentos elevados, fazer bom uso do livre-arbítrio e utilizar com inteligência os demais atributos espirituais, como o raciocínio, a vontade, o domínio próprio e a capacidade criativa que inspira as transformações e os melhoramentos nos diversos setores da atividade humana. Humberto Rodrigues. Ao nosso Humberto Rodrigues. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar bem. Ao astral superior. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao nosso presidente astral, Antônio Flor. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Está encerrada a reunião pública à distância na Filial São Paulo. Bem, amigos, uma satisfação estarmos aqui, estarmos com vocês e mundo afora, não é? Estamos tendo esse privilégio de comemoração aqui através do nosso canal no YouTube, do nosso Facebook. Eu quero passar aqui a palavra ao presidente, o dirigente-geral da casa, o nosso Fernando Ferreira da Costa, sabemos todos que o presidente da casa é o nosso Erval Tavares de Campos, que vai próximo dos seus 100 anos de idade, não sabemos se ele está nos acompanhando, esperamos que esteja, mas, portanto, o dirigente da casa atual é o nosso Fernando Ferreira da Costa. Por favor, Fernando. Muito obrigado, professor, do presidente Chigarro. É uma satisfação, ele disse que falava muito do privilégio de ter tanta gente junto com a gente neste exato momento. E, realmente, hoje é uma emoção muito grande de receber aqui entre os nossos companheiros, e os vários presidentes das casas que deixaram até as suas casas para estarem aqui conosco hoje, neste momento, vibrando e funcionando com a nossa reunião. Nós se vão 85 anos desde que Antônio Flor, com esforço extraordinário, começou a trabalhar pela rotina racionalista cristã, tornando e fixando-a adequadamente em São Paulo. E, quando deixou o seu corpo físico, deixou nas mãos de Cecília dos Reis Longos, que assumiu um papel de profundar a união das pessoas. E isso foi importantíssimo para que, depois, o senhor Eval, assumindo a presidência, pudesse também, com aquele aspecto de estar querendo proporcionar também o bem à humanidade, conseguiu abrir-se várias casas racionalistas de distância. E, depois, o senhor Eval, vem a minha pessoa. E, agora, nós estamos trabalhando para dar conforto às pessoas, para trazer a elas a tranquilidade de um local onde possam se ser bem, um local que foi aperfeiçoado e continua em reforma. E, por isso mesmo, nós estamos ainda trabalhando em cima desses aspectos. E, dessa forma, nós esperamos estar contribuindo para que a doutrina racionalista cristã em São Paulo tenha um impulso. Um impulso das pessoas que realmente entendem o que seja a parte espiritual, que entendem que a doutrina racionalista cristã veio para fazer bem a todas as pessoas. E, com esse aspecto principal da nossa casa, é fazer o bem, é trazer as pessoas a tranquilidade, de poder meditar sobre as suas situações, estar numa casa racionalista para vibrar e sentir a ação das forças superiores, que ele exerciciando todas as pessoas que ali comparecem. Tudo isso é um aspecto importante para o nosso público. Eu quero agradecer a todos os dirigentes gerais das casas próximas, das casas de estrangeiros, que estão aqui conosco hoje, para exatamente desocruir desse momento extraordinário que o nosso presidente Gerdes teve a sua presença. Então, é isso que eu tinha a dizer nesse momento aos senhores e agradeço essa forma pela qual os senhores prestigiaram a nossa casa no dia de hoje. Muito obrigado. Muito bom. Fernando, você tem mais pessoas que vão falar? Eu não sei, nós temos aí, o Jorge Fares está presente, ele é o dirigente geral da Cidade Federal de Santos, da Casa da Benção do Rádio Comércio, ele não poderia faltar para dirigir a sua palavra nesse exato momento para todos os companheiros. Boa noite. É uma felicidade muito grande estar aqui com vocês e, com palavras, é muito difícil definir essa emoção. Sou a mim e a mais de todos. Porque, em nome da Cidade Federal de Santos, a gente veio trazer os parabéns a todos os militantes que estão muito queridos por nós, nós temos um relacionamento muito próximo dos eventos. e é difícil definir em palavras o que a filial São Paulo representou e representa para o racionalismo. Quantas pessoas se espiritualizaram, tornaram-se militantes e foram se unir a outros grupos ou formaram outros grupos. Uma escola de formação. E só quem adentra a filial e sente toda aquela vibração, sai dali fortalecido, com mais conhecimento, pode dizer o quanto ela significa, o quanto é prazeroso, e nos dá alegria e satisfação de estar presente nas atividades da filial São Paulo. Eu gostaria de desejar sucesso em todas as atividades, parabenizar o Fernando, o Nilson, a Beatriz, todos os diretores, conselheiros, militantes e assistentes, que sejam sempre muito eficientes, muito felizes nessa filial que tanto é importante para nós e que consideramos a nossa segunda casa. Muito obrigado, Fernando, pela oportunidade de falar algumas palavras. Parabéns. Parabéns. Muito obrigado, Nilson. Obrigado. Em nome dos militantes da filial, vou chamar a Beatriz, que está ligada aí no meio do caminho. Mas, assim, o que remete essa comemoração, essas comemorações do ano, e eu sinto que todas essas pessoas participando, quando tem mais de 318 conexões, tem bem mais pessoas assistindo, só na nossa conexão aqui. Então, o poder da amizade, nada mais incrível do que essa amizade, nada mais importante para nós, que somos um grande, que estamos juntos, que estávamos juntos, antes de tudo isso parar, presentes todos os dias, é levar esse trabalho adiante, é tentar suprir a falha do senhor Antônio Flor, se tentar suprir a falha do senhor Ponteu Cantarelli, esses dias numa arrumação na filial, nós encontramos caindo um livro, até trouxe a foto para fazer uma brincadeira com os amigos, o seu Ponteu, esse bem magrinho, nessa foto junto com os amigos. Então, foi uma pessoa que até o final dos dias, foi o nosso amigo, todas as vezes no aniversário, os aniversários dele, nos últimos anos, quando ele mais podia estar com a gente, ele nos percebia com um tanto carinho na casa dele, no apartamento onde ele virava, sentava sempre o da família. Então, essa amizade que eles vieram trazendo, a gente tem hoje a oportunidade de passar para vocês, de ter todas essas pessoas juntas. Então, o que é o mais importante para nós, militares mais novos, que estamos aqui agora, que não tivermos a oportunidade de circular como crianças em todo o espaço da filial, mas essa amizade, esse carinho, essa luta desses bravos lá atrás que enfrentaram a região de São Paulo e cuidaram e criaram essa nova série tão fenomenal que hoje está dando tanto trabalho para a gente poder manter com a dignidade que ela merece. Então, é isso que eu faço para os meus amigos, para todas as pessoas que estão assistindo a gente hoje. O poder da amizade é a força da amizade, é a força da superação. Com amizade, com carinho, com primor, a gente consegue estar conectado com o mundo agora, com todas essas pessoas maravilhosas, o Cabo Verde, a Europa, os Estados Unidos, isso é um prazer sem limites. É como o Jorge falou, parabéns, parabéns, presidente Fernando, parabéns, seu Eval, parabéns, Antônio Clor, Humberto Rominelli, com o Teu Contarelli e todos os militantes que fazem parte da nossa comunidade hoje. Obrigada. Muito bom. Humberto, é a Marialva aí. Boa noite, amigos. É uma satisfação estar participando desse aniversário. A gente sempre fica emocionada de ver tantos amigos nos prestigiando, junto conosco. Eu mandei o Zoom pro meu pai hoje, mas eu não sei porque o Murilo, não sei se não deu pra ele abrir, às vezes ele tá trabalhando nesse horário, então a gente não pode interromper o trabalho dele, né? Mas ele tá sabendo disso, ele tá muito bem, as pessoas estão sempre perguntando por ele, e sempre é uma satisfação estar aqui junto com vocês. Então, parabéns pra todos nós, todos nós, com o nosso trabalho de formiguinha, vamos levando, levando a nossa filial, sempre com muito esforço, com muita coragem, com muita vontade, sempre e nos melhorar também, né? Estamos trabalhando pra isso. Eu acho que todos nós trabalham para essa melhoria. Então, todos nós estamos de parabéns, o presidente Fernando, o meu pai na época dele também, trabalhou muito e continua trabalhando, mas espiritualmente ele tá trabalhando. Ele está com muita idade e a idade pesa muito, tá pesando pra ele, pra todos nós, mas ele está, de certa forma, lúcido, está esquecido, mas está lúcido e tá irradiando pra todos nós. Então, todos nós estamos de parabéns. E, muito obrigada pela atenção, Fernando, obrigada pela oportunidade. Obrigado, Mariel. Obrigado, Mariel. Muito bom. Gilberto, só falando da reforma que nós estamos fazendo, acho que isso daí merece, quando for a ocasião apropriada, de a gente retornar as nossas reuniões, você vive na altura essa nossa sede aí. Rapaz, quem não viu a sede foi o Antônio Copas, a gente só vai abrir a porta de novo. Tá certo. Mas será um prazer, Fernando, será uma satisfação muito grande. Essa reunião de a distância é um ponto de vontade. Desde a primeira reunião, uma vida que foi um dia que fez no máximo, eu particularmente senti uma ilustria natural que foi uma imunidade. Então, parabéns a todos, muito bom participar, muito bom estar aqui. Vamos ver que logo, logo, poderemos sentados e sentados juntos novamente. Parabéns, Antônio Fernando, parabéns, Osval, Maria Alba, Bia, que a todos já estivamos, pra a gente ter recuperado, muito bom, e vamos em frente. para quem não sabe, eu sou maravilhente, não é? A Siló também. Quando eu comecei a militante, o Fernando era um jogador tesoureiro. Isso, exatamente. Muito bom. Bem, tem muita gente aí, a gente está vendo que tem bastante, muitas páginas, a gente fica muito feliz vendo os amigos e a Helena, a Yara, enfim, tanta gente, a gente fica muito feliz. Bom, amigos, foi uma satisfação muito grande a gente ter participado desse momento, nós que somos oriundos da filial São Paulo, começamos no racionalismo cristão na filial São Paulo, ainda de calças curtas lá na Francisca Júlia, e uma casa que, ou no endereço, onde tudo começou há 85 anos, foi com uma carta de Antônio Cotas, que Antônio Flor então iniciou as atividades e tudo, mas não sem antes passar por muitos percalços, muitas lutas, muitos sofrimentos, né, e Antônio Flor tinha uma sensibilidade mediúnica diferenciada e isso num primeiro momento, numa primeira fase de sua vida, o fez sofrer, mas ao mesmo tempo o fez buscar aquilo que era a causa, ele não aceitava aquilo que diziam para ele, e fez muito bem, até que seu irmão aqui do Rio, Cláudio, indicou o racionalismo cristão, dizendo que tinha descoberto o que Antônio Flor vivia procurando, né, e Antônio Flor veio aqui para o Rio, foi uma epopeia ele chegar à casa-chefe, o bonde descarrilhou, o táxi furou o pneu, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece da saga, né, como eu costumo chamar de Antônio Flor, mas o que eu queria destacar, a Bia falou da amizade, né, e eu queria falar que uma amizade sincera, como é importante em toda atividade humana, sinceridade, mas fundamental a humildade, porque sem humildade nós não construímos nada, aquelas pessoas que não têm humildade, ou que não pensam na humildade, não cultivam a humildade, elas enganam a si mesmas, né, e Antônio Flor, ele deu, acima de tudo, ele deu milhares de exemplos, né, a gente que o conheceu ainda criança, o pessoal dizia, mas como que você entende esse homem falando, e eu entendi tudo que ele falava, porque era o som do meu ouvido, né, desde criança, né, mas ele era um madeirense, né, um português da Ilha da Madeira, e para a maioria das pessoas era, o sotaque dele era muito difícil de ser compreendido, então foram incontáveis exemplos de amor ao ser humano, ao semelhante, amor ao trabalho, a família, a perspicácia dele nas atividades humanas, enfim, Antônio Flor é um espírito evoluidíssimo que estava na Terra fazendo essa atividade para nos legar o racionalismo que está em São Paulo, mas, falando da humildade, eu vou contar só uma cena para vocês dessa característica dele, né, ele montou toda a casa, né, simples, humilde, era um apêndice da casa dele, né, quando ele se dispôs a levar o racionalismo que estão para São Paulo, arrumou mesa, cadeiras, dos livros e tal, e voltou para o Rio de Janeiro, e ao chegar no Rio de Janeiro, sentou-se na frente de Antônio Cotas, e disse, senhor Antônio Cotas, senhor Antônio do Nascimento Cotas, está tudo preparado em São Paulo para começarmos uma casa racionalista cristã, já temos o local, temos a mesa, temos as cadeiras, temos os livros, enfim, está tudo arrumado, agora só falta o presidente, aí, aí, Antônio Cotas se levantou, abraçou Antônio e falou e disse, eu estou abraçando o presidente da casa racionalista cristã de São Paulo, São Paulo, e assim começou São Paulo, a humildade, a esse grande espírito, a nossa lembrança, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão, é isso, a nossa gratidão pelo que ele nos trouxe, e eu diria que eu estou aqui por conta da minha mãe e por conta de Antônio e Flor, claro que tivemos inúmeros mestres, a Bia falou de Pompeu, foi um mestre meu, Romanelli, o próprio Erval, João Flandoli, o Jean Pietro, e o Cecílio, que foi meu segundo pai, não poderia deixar de lembrar dele com gratidão também, mas hoje é dia de Antônio Flor, a ele o nosso reconhecimento. Bom, eu falei que seria emocionante, não sabia que seria tanto, mas com essa emoção, com essa alegria, que a gente encerra, então, esta reunião cívico-espiritualista da Filial São Paulo, em comemoração aos 85 anos de fundação da casa. Não sem antes agradecer a companhia, o carinho de todos vocês, mundo afora, estou vendo aqui as pessoas conectadas, estou nos assistindo aqui no Facebook, estou nos assistindo também no YouTube, e a gente também está no Zoom com tantas páginas aí de gente, então, muito, muito, muitíssimo obrigado pela companhia, pelo carinho, pelo apoio de vocês, e em breve estaremos juntos aí, tendo a honra de abrir a porta da Filial São Paulo novamente para o público, porque a casa é do público, e é para o público que nós trabalhamos, portanto, a vocês que frequentam, que prestigiam a Filial São Paulo, tenham certeza de que nós voltaremos e com uma casa lindíssima, novinha em folha, que essa equipe magnífica que está trabalhando para isso, o Wilson, a Bia, o Fernando e toda a equipe, também, a nossa gratidão, e tenho certeza, Antônio Flor, como ele dizia para mim, ele falava sempre isso para mim, quando eu partir, estarei no seu cangote. Estou revelando aqui para vocês uma particularidade nossa, tem que trabalhar pelo racionalismo cristão, e aqui nós estamos em honra a Antônio Flor também. Muito obrigado a todos, uma boa noite, está encerrada a nossa sonoridade, mas não desliguem, vamos nos confraternizar agora. muito obrigado, um grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado. Boa noite, boa noite, gente. Boa noite. Obrigado.